Música Música Mecai!! Música 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 Só pra quem sabe Vai você lá no Glória e Borel, dica no boquete Pega lá dentro Oh, oh Garfield, está treinando Ela atacou aonde? Pelo meio Pelo meio, certo? Aí você pegou a frente Aí você pegou, é a linha que é a Dica Pelo meio Vem pra Tito? Quando você vem pra Tito? Bruno, Bruno, Bruno Pô, garoto! Pô, garoto! Pô, voce! Pô, voce! Pô, voce! Vai, vai! Vai, vai, vamos! O corredor tá certo desde ontem, papai Pô, bola! Vai, torneza! Coal! Psoeiro! Voln Tversas Coaseiro! Coaseiro! Tô! Soca! Vai pra lá! Vou sacar na linha! Vou sacar a onda na linha de novo! Pode ir pra lá! Vai pra lá! É lá! Pode ir pra lá! Ai! Tô dentro! Vamos pra você então! Nosso passe lá errado! Meu! Você vai dar aificação! Se levanta! Vão! commodity! Tô! Premação! O que é o filho de pé? 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 O que é o filho de pé?